Muito bem, semana de Libertadores, Magalzão Shopping. Começando mais um Flamengo News, que a gente só fala de Flamengo nessa fase. Só fala de Flamengo, reclamaram com razão. Na minha ausência aqui, vocês deixaram o Magal dominar e fazer disso aqui o inferno do Maracanã. Eu não aguentava mais, parecia uma notícia pra cada posição. A gente falava do lateral, depois do volante, do banco. Essa semana faria sentido falar do Mengão, que deu uma engolida no Corinthians de um jeito, que parecia criança versus adulto. Mas lá na Nelquimicarena, nós vimos o duelo dos sósias. Bota aí pra nós, ô Djavan. A gente viu o Cássio que consegue ser mais feio que o próprio Cássio. Acharam um Cássio mais estragado que o Cássio, né? O Cássio Ramos ainda, ele tem uma pinta de tipo, pá, né? Você vê? Aquela coisa da que a mulher dele postou no Instagram, o story. Meu Masterchef, ele é assim, pá. Pô, chateia muito, puta. Pariu, velho. Porra. Vambora. Esse Cássio aqui não tem solução. Esse daí não tem. Não, mas o Lucas Lima teve. O Lucas Lima era essa pegada aí. Coloca aí o Lucas Lima igual a Dorival. Não. Agora é o seguinte, cara. A gente precisa falar um bagulho sério aqui. Precisa existir um órgão. O governo tem que criar um órgão pra regulamentar e fiscalizar os sósias da torcida, porque o negócio já passou de todos os limites. Bota o pior sósia do mundo aí, do Dorival. Esse senhor... Esse senhor aí não tem nada a ver com o Dorival. Tem tudo a ver. Tem que ser preso por estelionato. É o sósia do Up, Aventuras, Alpes Aventuras. Não tem nada a ver com o Pua Nenhuma. Mano, eu acho que... Tem tudo a ver, cara. Ó, quer ver, ó. Vou olhar rápido. Vira o bagulho sério. Vai rápido e volta. É por causa da jaqueta, mano. Quer um velho com o cabelo branco? Bota sua jaqueta. Donival, e essa jaqueta de Kill Bill que você ficou usando? Um senhor de 70 anos vestido de Kill Bill na beira do gramado, viu isso? A camiseta tinha polo, né? É, a camiseta tinha polo. Mas, mano, o... Me cagou. O bagulho desandou. O bagulho desandou a partir do momento que teve o sósia do Piquet. Daí pra frente foi a ladeira abaixo. Aí, então, aí teve o sósia do Piquet. O Piquet é o mais cara de pau. Eu queria saber como que o cara do Piquet acordou e olhou e falou assim, mano, eu sou parecido com o Piquet, né? Quem que falou pra ele? Tá arrumando negócio de sósia? Será que tá? Eu sou o Piquet. Mas o que a gente ficou no grupo até nosso discutindo foi quem que ia querer sósia ali embaixo à direita. É pra ser o Marcelinho. É o Marcelinho. Eu juro por Deus. Não, não, não. Vocês investigaram? Tem o Gil, o Cássio, o Ronaldinho. Gustavo Gomes. O menino, o Gomes. A menina é o menino que escapa, porque o menino, pode crer, meu Deus. O Ronaldinho tá muito Ronaldinho. Ó, se você é o Magalzão da galera, o Magalzão da torcida, manda essa foto aqui pra gente que a gente vai botar. Não faz isso, não. Ou do seu amigo. Vai mandar o cara que peidou na Bruna Marquezine de novo. Calma, calma. O da Bruna Marquezine já foi. Mas se você tem algum amigo, ou você mesmo é parecido com o Magal, vai lá no Twitter e posta com a hashtag Magalzão da torcida. A gente vai achar você lá e botar aqui. Cara, os caras ficam marcando qualquer rapazinho com barbinha assim, que nem eu, que me marca. E essa história do Flamengo ter 4 mil torcedores, eu achei que o Corinthians já começou a perder aí, abriu as pernas e deixou os caras dominar. É verdade ou mentira? Viu o que aconteceu? Foi aquilo que a gente viu, Magal. Foi um vareio de bola. 2x0 ficou barato, Magal. Você falou pra mim antes do jogo. Você falou. Eu falei. Falei, cara. E assim, eu tive uma reunião antes do jogo, tinha um cara que era batafoguense na reunião. E ele ficou meio que tipo, ah, você acha? Vai ser 1x1, vai ser 1x0 o Corinthians. Eu falei, cara, acho que vai ser 4x0. Eu tava com esse sentimento, juro pra vocês. Eu tava muito confiante. E só não foi porque, porra, Vidal perdeu o gol. Vidal não perdeu o gol, mas o Cebolinha e o Vitor Hugo lá. Meu Deus, cara. Era pra ser gol. O Pedro perdeu no começo, ele quis fazer gol bonito pra mostrar pro Tite. É. Né? Se enrolou tudo. Acabou, foi. O Tite tava no... Ficou querendo falar. Mas ele tem uma parte de letra assim também no meio do jogo, que eu fiquei assim, puta, esse cara é diferenciado. Leva ele, o Tite. É isso que eu queria falar. O Arrascaeta decidiu aí como é que é, ô... Não é possível que não tenha um clube europeu pra tirar o Arrascaeta do time do mal. Um vascaíno, Davi 777, Davi Mata e o pessoal tentando descobrir onde é que era o time. Acho que ele é o Roger Guedes, é do Corinthians. Não, tem um 777 e uma Cruz de Malta no nome do cara. É vascaíno. Parece o Roger Guedes. Aí o Marcos Braz, que, né, é muito ativo no Twitter, inclusive, em época de campanha eleitoral. Manda tentar a multa pequena. Tente aí. Tente aí. Pô, o Flamengo é um muço. Gostou da imitação de Marcos Braz? Não. Não. Quanto que é a multa da Arrasca? 50 mil dólares? Não sei, ele tá sendo multado por jogar bola demais. Nossa, joga bola demais. Aliás, e o Palmeiras, que é o Real Madrid, tem pacto com o Diabo? Porque mesmo quando joga mal, tá sendo bolido, toma 2x0, acha uns gols cagados lá e não tá de jogo. Como que pode, Magalha? Não importa mais. Cara, tava 2x0. E não é a primeira vez, assim, que acontece. Não, é sempre. É sempre. O Palmeiras vira jogo, o Palmeiras empata jogo. Quando não tá jogando bem, né? Quando não tá nem merecendo, mesmo assim, vai lá e consegue. Não, tava sem o Rony Rusko, né? Tava sem o Rony. Cara, e ainda conseguiu empatar. Escarpinha, tá jogando muito, né? Bateu uma falta boa. 47, a bola bateu na trave e aí no rebote. E aí, vai embora? O Brasil chorou. Menos o nosso querido criança de bigode, que é parmeirense. Tava jogando free fire, não tava nem vendo o jogo. Você acha que o Gustavo vai meter o pé do Palmeiras? Ele quer meter o pé do Palmeiras, né? Escarpa? Não tá? Não é que ele quer meter, ele já tá vendido. Já tá certo, ele vai embora. Ele tá jogando um sinalzinho aí, finaleira. Vai jogar na Premier League. Falou, criança de bigode, que ele falou? Não viu a notícia, tava jogando free fire. Ah! E o Hulk, de novo, bateu o pênalti contra o Palmeiras. Qual que é a história da trave aí? Ah, tá. O Ademir, cara a cara, com o goleiro, perdeu, né? E teve duas vezes que a trave impediu que o Galo marcasse contra o Verdão. Tipo, acontece as coisas com o Palmeiras que você não... É sorte, é isso. Muito interessante isso. Quem que tá jogando mais? O Scarpa ou o Arrasca? Ah, eu acho que o Arrasca, gente. Pelo amor de Deus. Lógico que você é de Flamengo. Sou Flamengo, porra. 40 de euros a multa dele. 40 milhões de euros do Arrasca? Paga aí o Vasco ainda. É isso. O Arrasca tem mercado na Europa? Se o Scarpa tem, o Arrasca também tem. Mas vocês não acham? Cara, porque o Scarpa foi para o Premier League, foi para o Western, alguma coisa assim. Nottingham Force, que até outro dia tava na segunda divisão, exatamente. Então, assim... Você tá querendo menosprezar o contratinho humano? Não, o cara vai ganhar mais que eu, né? Porra. Vai ganhar mais que eu, não vou ir no Manosprezor. Pô, você tá no Camisa 21. Você não tá nessa porta dos filmes. Tá no Camisa 21. A realidade é essa. Chateia muito. Puta. Pariu, velho. Porra. Gol do Palmeiras. Imediatamente, Mauro César. Mas eu acho que no final, quem vai sorrir é esse óbito. Porque a final vai ser Flamengo e Palmeiras. Vocês podem chorar aí. Se você é do Galo, pode ficar brava. É do Corinthians, calma, né? É do Corinthians também. Queima a língua, eu vou achar legal. Mas a final vai ser Flamengo e Palmeiras de novo. Engula o choro. Que merda, hein? Eu não sei se eu comemoro, se eu fico feliz, se eu fico triste. Eu acho que é melhor você ficar triste pela recordação. Nossa. Só que não tá mais o Andrés, não tá mais o David. É o Léo Pereira. O David vai só estar no Cuiabá agora. Ele só for Cuiabá, né? Time mais carisma, mano. Só pega os refugos da hora. Eu já falei pro Neymar. Já falei pra ele. Por que não vai pro Cuiabá? Que é um time que, pô, tá indo a galera toda legal. Jogadores mania, tem Davidson. Mas é verdade, vai pro Cuiabá, Neymar. Também acho. Cuiabá, a galera é piranha. Fala, Neymar, tá jogando pro Cuiabá. Porra. Herói nacional. Porra, Valdívia, pouco pica. Quem mais? Imagina se eu comi do Cuiabá e fico do Neymar. Rodriguinho. Porra, puta **** da hora. Torcedor do Atlético no jogo de volta, tá como, ó? Essa é a piadinha da Renata Fan, hein, pessoal? Veio a Renata Fan, chegou aqui. Vamos lá. Ô, Bolívia, vamos ver agora como é que está o torcedor do Galo. Ah, rapaz. Ah, não. Chega. Hoje eu quero espetar um rapaz que já devia ter se espetado no Brasil por muito tempo. Você tem inveja. Não, não é inveja, meu amigo. É o seguinte, já teve aquele seu primo cinco anos mais velho. Eu não tenho primos. Acabou com a minha piada, então. Obrigado. Mas vamos supor que... Já foi... Me ajuda, te ajudou, por favor. Vamos supor, tá. Pega o Scorpion, aí fica ganhando de você, você não consegue ganhar dele, que ele fica dando... Come over here, come over here, come over here. É o Abel Ferreira. Abel Ferreira, chega de ganhar, Libertadores. Para, cara. Já foi, já deu, volta. Vai treinar um outro time. Larga o osso. Larga o osso, meu amigo. Deixa, seja um pouco mais solidário. Deixa um pouquinho para os outros. Nossa senhora, eu cresci de bigode ali. Porra, o que é isso, porra? Não sabe amarrar uma máscara. Então você, Abel Ferreira, chega! Tem gente querendo ganhar no Mortal Kombat. Deixa a taça para os outros, tá? 2 a 0. É! Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma. Desculpe. E o Luazinho, Reizinho da América, devia receber a 10 do Pelé. De rei para reizinho. O Luazinho vai jogar muita bola no Santos, isso é claro, né? O Corinthians... Mas é sério, o Corinthians vai pagar 700, 800 pau. Integralmente, mas vale transporte, vale nargas, vale lauda. No contrato, tem duas baforadas. Pude. Uma narguila, uma narguila, 50 cigarros, uma tragada. E ele está muito animado, você viu aquela expressão dele. Ele está muito sempre muito animado. O Santos está tão energia Luanesca, eu acho que pode dar certo. Pode, velho. Pode. Tem uns caras cansados lá. Tem bastante. Mas tem uma molecada, o Vitinho. Ah, mas é tipo criança jogando. Mas os moleques correm para o Luazinho. Vocês gostaram? O cantista gostou do Luan? De graça até usou errado, né? O ônibus! Amigo, gente, se correm para o ônibus! É bom para todo mundo, eu acho, na verdade, Luan. Porque o Corinthians até tinha tirado a camisa dele, eu sei de cara, nem treina, nem vai mais trabalhar. Tipo... Há muito tempo já. Não sabia o que fazer com esse cara, de repente ele vai ter que... Você lembra alguma imagem dele em campo? Eu não consigo lembrar ele. Eu lembro de 2017, a final contra o Lanús, que eu estava lá no estádio. Você lembra bem? Você lembra bem. Porra, fez um golaço. Jogou demais. Mas, ó, o Luan. Aí o Corinthians vai se livrar do Luan e vai tentar valorizar um pouquinho para tentar depois vender para alguém. Que alguém se interesse por ele, né? Ó. Mente milionária, pô. Isso daí é pepino grosso. Mas é, porque ali não vioga mais. Pro Santos estar recebendo um jogador a mais de graça aí, vai que dá um contato milagre, de repente. O clima da vila contamina o Luan. É como se o Santos estivesse também, assim, com capacidade de buscar. Não, mas eles falam que tipo, o raio na vila cai várias vezes no mesmo lugar. Depende... É, porque falam que nascem vários craques. Ah, tá, tá. E assim, podia cair um raio na cabeça do Luan. Vai que cai um raio na cabeça dele, ele acorda, toma um choque, acorda do coma. Como é que ele acorda, vagão? E pro Luan é bom também, porque ele tem agora um novo clube pra enganar, né? Mente milionária, pô. Vamos ver então como que tá o pessoal, os jogadores de mais de 30 anos, às vezes mais de 40, com a idade mental de 7. Bota o Didi com o Baiacu, que deu também a... Eu não entendi nada. Mano, inimigo da pureza, hein? Você é a nova agora. Foto do Baiacu. O sobrinho pegou o meu celular e foi fazer um vídeo. Faz o Baiacu pro Titinho. Faz, faz. Vamos, Clebinho. Faz o Baiacu. Ah, ele é tão engraçado, Clebinho. Faz o Baiacu. Didi que tá meio, né? Foda. E o Baiacu do Ney também mordendo. E aí eu morde as costas, morde o quê? Tá puto? Ih! Morde o cotovelo. Eu, hein? Mano, sério. O que que tá acontecendo com os jogadores? Talvez eu já sonhei em ser amigo do Neymar. Hoje em dia acho que já... Mas não dá, né? É sério. Parece umas crianças, velho. Vou apagar todos os demos que eu mandei pra eles. Acenando. Acenando. Ô, mas ele tá bonito, não tá? É foda quando estragam a nossa foto. Ah, isso aí eu vi. Maravilhoso. Garota pediu pra mudar a tira. Nossa, aí é sacanagem, porra. Colocar o Vampeta atrás da garota. Edmilson? Colocaram o Edmilson ali? É, não é? Vocês gostaram? Que bom. O Léo fez umas também com essa temática aqui. Ah, vai se f***. Essa é boa. Caraca, eu vi que... Ô, vocês não viram? Vocês tinham que ter feito o Magal. Caraca, o Magal tá assim, ó. Com a linguinha aqui pra fora, ela fazendo propaganda de cara. O Magal fazer propaganda de cara pra mim é a última coisa que eu ia imaginar. Na minha vida. Sabe quem fez também? Quem? É Felipe Tito. Caio Castro. E... E Mítico. E Magal. Momento Sormani, bota o Momento Sormani aí. É ele, Mauro César Pereira. Incrível como qualquer boato que chegue pela imprensa com sotaco italiano seja tratado por aqui imediatamente como verdade. É o caso do Oscar, em que em momento algum negociou com o Flamengo. Eu acho até que é sacanagem com o Sormani colocar isso no Momento Sormani, porque tá estragando uma história do Sormani que tem aí de dar uns comentários meio estranhos. Ah, porra. Seu Mauro, você é sério mesmo? Tu atacou assim os teus amigos? Já viu eu falando mal de alguém aqui do estúdio, galera? Eu sou o Marcelo de Nova Odessa. Não, mas ele quis dar uma cacada aqui, tipo, ah, tão inventando um bagulho, só que depois o bagulho esquentou. Mas com sotaque italiano, eu sigo uns jornalistas italianos, tá? Sei que o senhor tá falando, tá? Eu sei que o senhor tá falando. O cara é o retorista do Milan. Não, mas o pior é que assim, pode até ser que não feche, que o clube não, em chinês, não libere. Mas que tem negociação, tem. Então quebrou a cara dessa, o querido Marcelo, até que ele apagou o tweet. Comentários nos programas, Magal. Vamos ser amigo, Magal. Você tá me atacando aqui. Não, eu tô te atacando. Vamos ser amigo. Estou com inveja. Inveja é dar ruim. Que fique bem claro que a inveja é dar ruim, não é a inveja boa. Não existe inveja boa. Não existe, não existe. É, tem uma inveja no seu sucesso, mas vai com tudo. Existe isso. Inveja é inveja. Eu sei porque eu sou invejoso. Prateleira com o Felipinha dos mascotes. O maior mascote do Brasil é o Zé Gotinha do SUS. É verdade. É verdade. Salvou um planeta, a Terra inteiro. É esse mesmo. Vá com o corona. O Bira é o maior inimigo de idosos desse país. Pra piorar, ainda torce pro Santos. É tipo um agente infiltrado. É uma contradição, realmente. O Magal é um velho na internet reclamando de velho como mascote porque não vai ter velho na internet pra reclamar. Um looping eterno de velho é a vida do Magal. Tá vendo? Invejoso. Ele resumiu. Cara, eu sou velho por quê? Eu tenho 30 e poucos anos. 30 e muitos. Cala a boca. 30 e alguns? 30 e vários. 30 e alguns. Cara, vocês estão malucos. É velho eu agora? É, pra internet é. Eu então sou um avô. É a Bela Belinha? A nova na internet? É, criança de bigode é a idade. Criança de bigode? Porra, toma no c... Toda vez que chega a notificação do prateleiro, eu já penso comigo mesmo. Lá vou eu me estressar com esses caras. Sempre assim e no final eu realmente me estresso. Continue assim. Ah, a maior falta de incoerência que o Brasil ama. Cara, e pior que nossa, tá? É isso. É isso. Eu tinha um sonho de trabalhar assim, fazendo esse programa de comentários, né? De futebol. Eu gostava disso, de pessoal brigando e tal. E hoje em dia eu posso falar que o prateleiro preencheu esse vazio. Preencheu esse vazio dentro de você. Falar merda de futebol com os outros. Sim. Você vê que o programa vai ser bom quando o convidado erra o nome do canal bem no começo. Ótimo programa. Cara, ninguém chama de canal 21. Outro dia eu tava em algum lugar também, alguém falou... Tô aqui com uma gal do canal 21. Canal 21. Canal 21 é meus ovos. Ai, que lindo, a galinha pintadinha. Tá pegando meu ovo. Pra mim que trouxe pro cap, tá maravilhoso ver vocês avacalhando tudo do Curitiba. Continuem. Foi o Bira, não é a gente. Não é o Bira, cara. Foi o Bira que avacalhou coxa. Eu defendo coxa porque eu tenho uma relação linda com a torcida do coxa, que já gritou meu nome no Conto Ferreira. Isso é verdade. Eu fui ovacionado. Na verdade, vocês estavam me xingando, mas é com carinho. Muito bem. Dó camisa do nosso querido Bira da turma. Leandro e Marcelo falou, se continuar fazendo matérias tão foda, a Globo vai levar todo mundo pra fazer esporte espetacular. Dá uma segurada na qualidade. Não, esporte espetacular aí ia estragar nós. Ia estragar. Cara, mas eu... Mas o do camisa nem parece que é do camisa, né? De tão bem feito que é. É verdade. É porque é o Bira que faz, né, gente? Ele trouxe o know-how dele. Da onde? Do pula-pula, do torta na cara. Meiuca. Ainda vai ter um episódio do Meiuca que Renan e Dodô vão sair no famoso cinco minutos no soco sem perder a risada. Isso aí, peraí. Vem cá, vamos contar os bastidores agora. Bastidores, é de verdade? É de verdade? Não. Não é de verdade? Não. É tudo armado. Nossa, tem uma razão ali que parece que... Mentira, é de verdade. O quê? Nath é craque? Vai se foda. Não. Não pega 30 no supino. Porque eles não mais desmalham os dois. O Dodô com a camisa aberta e tá querendo, né? Mas esse corte ficou muito bom do Nath, o... Se ela é craque, não é craque? Bom, bota aí nos comentários. Você não fala do que o Hernan falou de outro jogador, quem que era? Do Yuri Alberto. Do Yuri Alberto. É verdade. Qualquer um é craque hoje em dia. Banalizaram. O Meiuca tá rolando toda quarta e sexta, ao meio-dia aqui, no camisa. Não deixem de perder. Ao vivo. Ao vivo. Últimos comentários aqui do vlog do Bira na Flórida. Bira passeando com os primos ricos e mesmo assim fazendo conteúdo pro camisa. Humilde demais. É, os primos ricos e os caras do Desimpedidos. É o nosso Luan. Desimpedidos que paga a viagem, ele trabalha pra gente. Mente milionária, pô. Bira e certezas. Dois jovens que torcem pra time de velho. Resumindo, dois guerreiros. Não deixe camisa 21 igual o Canal Rico. Manda em Bira para o barracão da Vila Belmiro e não pra fora. É, né? Vamos mandar ele lá pro mercado municipal de Santos. Vai voltar com duas caras. A sacola de mandioca igual a sua avó. Vou lá pegar mandioca lá na vila e já volto. Valeu, Brasil. Ui. O Arrascaíta decidiu marcar os braços. Tem um monte de ideia na minha cabeça. Peraí. Ah. Você é igual a minha cachorra. Você tem que gastar energia, senão você faz merda. É verdade. Só com cheirinho de cocô, o que aconteceu? Porque a Luna tinha acabado de tomar banho cheirosa, mano. Sabe quando você abraça o cachorro com prazer, assim, cheirosinho, peludinho? Eu tava passando numa praça, tinha uma bosta humana de bêbado, bem mole. Quando eu olhei ela meio de longe, assim, eu tirei ela da coleira, deixei ela dar rolezinha. Quando eu vejo, ela tá assim. Nossa. Se esfregando na bosta, velho. Mais um cheiro, né? Gente, eu tentei lavar no meu chuveiro. Não deu certo, deixei no pet shop. 50 cotas. Ai. Ai. Escreta de bigolho e um paspalho. Não consegue nem... Foi errado aqui. A bebeira é uma porcaria que não merda nenhuma. É. Café. Café. Eu quero café. Eu quero café. Ora, pô, eles vão cortar a cabeça de um bode agora, derramar o sangue numa estrela de Davi e pôr, vou cacar satanás. É isso, é papo capeta que esse... Que engraçado tem. Pentagrama, pentagrama. Desculpa, Davi. É um satanista judeu. Vai ter um novo... Até a visão é errado? Até você pegar o busão. De graça até a injeção na testa, é uma expressão. Mas a busão de graça, quem que vai pegar um busão de graça? Então, exatamente essa é a brincadeira da expressão. Vai pro lugar que você não sabe? Mobralzão show. Eu nunca te paguei o almoço, não é verdade? Você me pagou o almoço, eu nunca te paguei. Então, você era meio Caio Castro. É... Ah...